Bem-vindo ao nosso canal, vamos falar sobre Robinho que foi condenado na Itália A gente vai trazer se ele pode ter risco de ser preso E quero saber de vocês o que vocês acham disso tudo Vamos falar que lá teve a condenação dele em última instância Na Itália também tem essa situação de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta instância Que no Brasil deveria ter, né? Para o pobre também, um, dois, três, quatro, cinco Não só para quem tem dinheiro Mas eu não vou entrar nesse negócio de lei porque eu não sei Cometeu crime lá Poderia mandar mensagem para o Brasil? Poderia, mas o Brasil tem uma lei que não pode alguém que cometeu um crime fora Ser levado para lá, né? Eu esqueci a palavra, porque eu também não me demonelei E como essa notícia saiu agora, eu venho aqui para falar mais na parte humana Robinho, um grande esportista, conseguiu tudo, sua independência financeira Mas não está acima do bem e do mal Não está A gente tem que julgar o cidadão Robinho O esportista Robinho é outra coisa O cidadão Robinho foi condenado, tem que cumprir As leis do Brasil, tem muitas leis que são boas Mas tem muitas leis que são ruins Muitas leis que são ruins E é um, é um, é delicado, né? Será que ele pode trabalhar aqui no Brasil? Imagina o Robinho fazendo gol Sendo condenado De abuso sexual, de abuso sexual, violência sexual Em outro país É meio estranho, né? É meio forte, né? Mas eu quero saber de vocês, galera Eu fico triste com essas notícias, né? Porque é uma coisa que a gente vê muito acontecer no Brasil E tudo é politizado Cara, a gente é brasileiro A gente vive a mesma dificuldade Você vota em A, você vota em B Mas somos brasileiros A gente está vivendo a mesma dificuldade O governante que mudar a nossa vida A gente vai ficar feliz Independente se é A ou B Né? Eu sei que você acha o A ruim Você acha que o B ruim Mas a gente está no mesmo barco O barco é o Brasil E aqui é um canal Que, graças a Deus A gente nunca precisou de nada Para subir Para ter as coisas sendo faladas da gente Então, a gente está aqui E vamos continuar aqui Defendendo o direito dos brasileiros Eu sei que é um assunto Que foge um pouco do lado esportivo Mas tinha que vir aqui Falar com vocês Porque é importante Muito obrigado Tamo junto Deixe seu like Participa E até o próximo vídeo Abraço Fui Fui Fui